Vou fazer um vídeo desmontando esse carretão, certo? Que é o carretão da caixa de marcha Ayrton Fully, né? A FTS 16108, ok? É do Focargo 2628. Essa é a sincronizada, porque tem os anéis de sincronizador. Ela não tem anéis de sincronizador em todas as marchas, não. Só tem na primeira, segunda, primeira, segunda, terceira e quarta, que é essa daqui. Essa de trás aqui é a ló, que é uma primeira marcha, mas uma reforçada. É como se fosse uma reduzida, já para a natureza. E aqui é a ré, ok? Vou desmontar aqui, vou fazer para o próximo vídeo para vocês verem. Estou desmontando. Segura aqui. Lembrando aí, pessoal, se inscreve no canal, ativa o sino. Porque se inscrevendo e ativando o sino, você vai receber os vídeos que eu faço sobre caixa, diferencial, motor, válvulas, sistema de freio. E deixa o like se o vídeo for legal, que ajuda quem está procurando essas informações, ok? Siga aqui, por favor. E aí 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 Obrigado. Lembrando pessoal, eu vou ver se eu consigo comprar somente os anéis, só os anéis só, vou ver se consigo comprar só os anéis, para poder recuperar as engrenagens aqui, ok? Obrigado. Obrigado. Essa arruela, pronto, essa arruela aqui pessoal, vocês tem que rodar, porque as vezes ela não quer passar não, você roda ela, ela fica no rasgo aqui ó, vocês estão vendo que ela roda? Acho que deu para ver aí, ela está certinha aqui, é só puxar a engrenagem agora que ela vem. Aqui ó, pega essa arruela na engrenagem terceira, solta, a posição dela, deixa eu ver se tem referência, a referência aqui ó, para fora, desse jeito. Deixa eu ver agora a engrenagem de segunda, pronto, aqui ó, vocês estão vendo, essa arruela, ela já está alinhada já, mas quando eu for montar ela, eu vou fazer um vídeo montando, eu vou explicar para vocês como é que funciona esse sistema aqui. Aqui ó, deixa eu forçar aqui, vou tirar a engrenagem. Lembrando que essas arruelas que seguram as engrenagens, vou trocar esse cubo aqui também que ele trincou, que ele rodou tanto sem um disco, porque ele trincou aqui, deu calor e ele quebrou esse cônico aqui. A outra roela aqui ó, vou tirar a outra, vou tirar o conjunto do ciclonizador. E aí Isso aqui não presta mais, olha, a fibra saiu toda. A outra roela. E a engrenagem de primeira. E a engrenagem de primeira. Porque errapou aqui, é com meus dentes todos na engrenagem. Deixa eu olhar a de segunda aqui logo. A de segunda também não presta. Pronto. Nem o conjunto do ciclonizador nem desse aqui, primeira e segunda, terceira e quarta vai trocar também. E as duas engrenagens. Outra roela. E a engrenagem de primeira loja. O lado dela, vocês estão vendo? Esse lado dos dentes é pra dentro aqui ó. Por causa do cubo né? Por causa do cubo né? Da engrenagem. Essa parte lisa é pra fora. A outra parte dos dentes, vocês viram que ele sai desse jeito. Essa é a posição ó. Esse lado de cá é onde fica a anilha. Tirar aqui a outra doela. Tirar agora o cubo. Esse é o que faz a aló e a ré. Deixa eu ver aqui. Mostrar um lado a vocês. Pronto. O lado da referência, que é a referência pra frente. Fica assim a referência. Pra frente. Essa aqui é a roela da engrenagem de ré. Quando eu for montar eu vou explicar melhor pra vocês. Esse espetinho aqui, ele é pra poder travar todo o conjunto. Quando está montado ele trava todos eles. Vou falar dessa roela aqui ó. Essa roela. Ela. Ela entra assim guiada. Quando chega aqui você roda ela. Dá pra ver Lucas? Você roda ela. Você vê que já ficou um rasgo. Aí vai entrar aquele aramezinho. Pra poder travar ela pra não rodar. Ok? Bom. Só isso. Fazer orçamento. Passar pro cliente. É muito isso é ruim pra ele. É o jeito. Então tchau pra vocês. Tchau. 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 Tchau.